Fala galera, beleza? Mais um vídeo, um bom vídeo pra vocês. E aqui galera, hoje nós vamos atacar com o Bullet e vamos ver se nós conseguimos fazer aí as 7 fases do Dr. T, galera. Olha só, quero ver se eu vou conseguir, porque eu sou noob pra caramba, nunca tentei e é nesse vídeo que nós vamos tentar hoje. Mas tenho duas FT's aqui, galera, que tá precisando de gente e vai lá, dá uma força pra galera. Eu tô aqui nesta FT, galera, olha aqui, opa, opa, pais e filhos, galera. Então eu tô aqui com 1.229 medalhas, tá? 1.089, o carinha ali, o general Gleyman, né? E toda a galerinha aqui, quem quiser vir pra cá, 300 em requisito de entrada, vou ficar algum tempo aqui ainda, quem quiser vir pra cá, venha, beleza? E nós temos também aqui esta FT que tá precisando de gente, galera, Ilhas de Ferro, 29 de 50. Mano, tá aí a tag pra vocês, 200 em requisito de entrada, qualquer um pode entrar lá, mano do céu. Tá perdendo tempo? Esses caras são fera pra caramba, galera. Então vai lá, dá uma força pro pessoal, beleza? Então tá aí a tag pra vocês, manda bala. E aí, galera, vamos lá? Vamos fazer um ataque no Dr. T, vamos trocar aqui o nosso amigo aqui, a Brick, e vamos pegar aqui, e vamos pegar essa aqui, galera, ó. Essa aqui acelera o ataque e a velocidade e o movimento do herói, além de considerar regeneração de vida, beleza? O dano não, a vida sim, e velocidade vai-se embora, ele atira mais rápido. Vamos lá, então, galera, vamos ver se nós conseguimos aqui mandar bala, opa, eu não selecionei aqui, selecionar. Vamos lá, então, agora pra detonar o Dr. T. E já começando aqui com a fase 1. Fase 1, nós sabemos que é bem tranquilo, Alex, lava ele. Eu vou deixar assim mesmo, galera, ele ir atacando, porque só pra gente ver como que ele é nas primeiras fases. Não é legal ficar destruindo já de cara e vocês não verem como que funciona desde a primeira assim e o Alex pulando, ok? Então vamos lá, galera. Então, enquanto isso, ele vai detonando aqui. Eu vou falando em alguns comentários que o pessoal tá colocando aqui no canal. Primeiro do Eric aqui, o Eric, ele perguntou, Alex, começa o bombite do início de novo? Cara do céu, eu não vou fazer isso, porque eu já fiz duas vezes. Tem duas séries, uma com herói e outra sem herói. Se eu fizer a terceira, cara, eu vou ficar muito louco. Eu não vou conseguir fazer, porque é muito maçante pra mim, que já fez duas vezes. Fazer uma terceira não vai rolar, cara. Mas tá aí no canal, duas playlists pra você completinha, que você pode acessar com herói. Guia pra iniciante com herói e guia pra iniciante sem herói, beleza? Todas as dicas que você precisar das bases do Hammerman, cada herói, quando que libera, como que libera, como que ataca e assim por diante. Todas as dicas tem lá, ok? Vamos lá pra fase 2 aqui agora, galera. Fase 2, começando aqui com o nosso amigo Bullet. Vamos lá. Olha como eu baixo o hack, cara. Hack não tem como baixar aqui nessa bagaça não, mano. Esse daqui é imune a hack. E outra, se você baixar a hack, você vai poder ser banido do jogo. Aí, Anitube. Beleza? Vamos ver aqui. Lucas Lima. Salve, Alex. Beleza? A E.T. acompanha tempos. Dá uma dica de estratégia layout na Humilde. Vamos lá, depois, meu Deus do céu. Deixa a tag aí pra mim, galera, senão eu não consigo vê-la, beleza? Só pelo nome aí é complicadíssimo, porque aparece um monte de EFT só pelo nome, ok? Vamos lá, galera. Fase 3. Vocês viram que eu não usei nenhuma energia ainda por enquanto, galera. Então, vamos lá. Olha aqui. Vamos puxar ele lá em cima, lá, subindo a montanha sem fazer manha. O Cauã aqui tá dizendo assim, galera. Show! Alex, também estou usando o soldado solo. Top, top. É isso aí, galera. Então, vocês veem como que o pessoal tá realmente usando, cara. E ele foi na energia primeiro pra depois atacar lá. Cara do céu. Que bom que você é xarope, Bummit. Isso. Vai lá. Detona aí. Vocês viram aí, galera. Eu nem utilizei nada ainda. Fase 3. E o cara, o dano do cara é forte, mano. Não, não. Pra cima, não. Pra baixo, não. Quer dizer... Ei, já tô me perdendo. O André tá pedindo só com um bullet. Olha aí, André. Então, estamos aqui fazendo o que você pediu aí nos comentários. Beleza? E temos aqui o Tonival dando os parabéns pelo trabalho. Valeu. Obrigado, garotinho. Estamos aí. É... Força... A força-tarefa do Pedro Misael. Tá precisando de gente, galera. É grupo islâmico. Quem quiser, vai pra lá e dá uma força pro pessoal. Olha aí, galera. Então, vamos lá. Tá indo, tá indo, tá indo. Cara, o negócio é tenso, hein. Novidade de atualização pro Natal, galera. Vai ser muito difícil. Quem tá perguntando isso daqui é o Lucas Anônimo. Cara, provavelmente mais pra janeiro. Hoje eu já mandei uma mensagenzinha muito marota pra Supercell. Dizendo como que não tem editor de layout nessa bagaça aqui, nesse jogo. Que já tá fazendo aí quatro anos, cara. Isso eu acho que pra mim é uma vergonha. Um jogo com quatro anos de vida e não ter um editor de layout. Pelo amor de Deus. Então, se vocês quiserem reclamar sobre isso também, manda bala. Eu acho que vale a pena, né. E se acharem ruim comigo também, porque eu reclamei e falei pros outros reclamarem por que que não tem layout, ah, vem falar comigo de perto. É, toma banho. Ah, mas é porque, Alex, nós estamos criando aqui as bagaças ainda e estão fazendo os atores. Ah, toma, nós. Olha, tem que fazer aí o coisa do layout aí, mano. Passa logo. Pronto, galera. Já falei. Vamos lá. Então, vamos lá. Soltando o bullet aqui. Vamos subir direto lá pro QG, galera. Vamos aqui proteger ele. Vamos proteger ele. Pra ele não levar tanto dano assim também, né. Olha aí, galera. Subindo a montanha sem fazer banha. Chegamos lá em cima. Eu vou deixar ele aparecendo, galera. Porque eu quero usar a energia que tem, galera. Vocês sabem que quando diminui a vida dele pra metade, ele começa a disparar mais rápido e o dano dele aumenta também. Esse é o plus desse herói, galera. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui agora nessa parte. Vocês estão vendo aqui que tem canhão ruim e canhão disparando e morteiro aqui contra ele, hein. Olha aí, o Lucas, sabe? Ele está falando assim. Tô louco pra conseguir esse herói. Aí, logo, logo você consegue, garotinho. Olha aí, galera. Aumentou o disparo agora. Vocês podem ver. Vou colocar aqui pertinho pra vocês verem. Eu vou utilizar a habilidade dele já já, galera. Olha lá. Galo, tomou. Essa aqui foi boa, hein, galera. Vocês viram como aumentou a quantidade? Pulou, cara. Eu não sei, mas a vida dele estava no zero e depois aumentou, cara. Mano do céu. Eu quase que morri, cara, e não finalizei aqui a fase. Ufa. Fui brincando, brincando e quase me lasquei, galera. Olha aí. O André Luiz está pedindo assim. Alex, faz um ataque com esse herói aí e manda no canal aí pra nós. Com certeza já estamos fazendo isso daqui e colocando aí no canal pra vocês, galera, acompanharem. Olha só que legal. Tem um vídeo muito bacana que eu quero colocar pra vocês no canal aqui, galera. Mas, por enquanto, ainda não coloquei. Falta um pouquinho de edição. Mas, em breve, meus melhores cinemas. Aí vocês falam assim, Alex, mas por que você já não puxou lá pra cima, mano? Porque eu queria ver ele disparar ali contra aquela arma ali. Olha lá, galera. Vamos proteger aqui um pouquinho. Beleza. Agora é com nós, mano. Vamos lá. Agora eu não vou... Por enquanto ainda não vou utilizar a habilidade dele, galera. Deixa todo mundo disparar contra ele. Olha lá. Ele está disparando contra o QG. Vamos embora. Olhando aqui os comentários, vendo os comentários mais relevantes pra passar aqui pra vocês, tá, galera? Olha lá, ó. Vou utilizar. A vida dele fica no alto, galera. Enquanto ele está disparando. Aham. Legal. Olha aí. Já foi metade da vida e vai-se embora, galera. Na hora que ele começar a ficar vermelhinho, na metade eu utilizo de novo. E é uma habilidade que tem um custo baixo, cara. Olha lá, ó. Eu dou risada, cara. Só beber aqui o jeito que esse cara faz. Mano do céu. Então deixa ele disparando aí mais um pouco. Olha aí. O Manuel Amaro chegou no canal aí. Seja bem-vindo, Manuel. Faz aqui. Olha lá. Disparando e... Disparando e... Bum! Galera, fiz até a fase 5 somente com o herói. Mano, isso aqui é assustador pra caramba, cara. Quero ver se eu vou conseguir finalizar, galera. Vamos lá. Fase 6 agora, galera. Aqui, galera, pra eu não levar tanto chumbo, cara. Eu vou tirar um pouquinho de arma desta vez, tá? Então eu vou tirar aqui o canhão boom. Ah, tirei aquele lança-foguete ali e quase... Ih, não saiu ainda. Vou tirar esse outro lado aqui também, galera. E... Pum! Ficou ali um canhão ainda, mas tudo bem. Vamos soltar aqui o bullet. Olha aí, galera. Agora, protegendo ele pra ele não levar tanta porrada das armas que estão aqui embaixo. E vamos lá pra cima, né? Ó, galera. Joguei ali a fumacita agora. Ó, o primeiro que eu quero destruir é o canhão, cara. O canhão, ele vai ser chato pra caramba. Então, melhora o canhão primeiro. Aí, depois, os demais aqui a gente vai fazendo limpeza. Olha lá, ó. Foi pro Beleleu. Beleza. Deu dois minutos e cinquenta e quatro ainda, galera. Vamos pra cima aqui. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos tirar aqui agora esse cara. E essa metralhadora aqui... Uma vida do caramba, galera. Dois minutos e trinta, galera. Agora, vamos lá. Vamos tirar aquele canhão ali também. Pra agilizar aqui a bagaça. Agora, é só a gente ficar aqui na habilidade de... Mano do céu. Acho que eu não vou conseguir finalizar não, hein? Vai, vai, meu filho. Acho que vai sim, galera. Deixa eu chegar na metade ali. E a gente vai utilizar a habilidade dele. Porque se eu utilizar agora, eu vou perder muita quantidade de vida que ele regenera. Então, não vale a pena você fazer isso enquanto ele tá com a vida muito alta. A não ser quando estiver chegando ali perto dos um minuto, a gente utilizar pra ele acelerar. E ele disparar várias vezes pra tirar a vida aí do PG. Bolou, galera. Tem uma travada aqui, mano. Eu falei assim, ah, não acredito nisso. Não vai travar não. Agora não, cara. Vamos lá. Continuando. Um minuto e trinta e quatro, galera. Nós estamos chegando aí na metade da vida, hein? Cadê aqui? Mais comentários. Tudo dando uma olhadinha aqui nos comentários, galera. Olha lá. Um minuto e dezessete, galera. Ele chegou na metade agora. Disparar bem rapidinho. Olha lá. Show, show, show. Isso. E finalizado o fase sete. Faltando um minuto, galera. É, cinquenta e nove. Tá bom. Cinquenta e nove segundos. Aqui, Manoeli falando assim, uau, que canal foda que apareceu nos recomendados. Olha aí. Seja bem-vinda. Ou bem-vindo, né? Porque não sei. Às vezes roubou a conta da irmã, né? Ou a conta da mãe, sei lá. A conta, não. Ou o e-mail, né? Eu tava utilizando o e-mail da mãe ou do pai. Vamos ver aqui. Fase sete, galera. Vamos dar uma olhadinha na fase sete agora. Porque fase sete é o buraco. É mais embaixo, mano. Deixa eu ver. Nós temos um choque. Chato pra caramba. Nós vamos ter que tirar esse choque, porque senão ele vai ficar me paralisando. Isso vai ser ruim. Ganhou bom. Se eu parar ali em cima, perto da torre lá, legal. Ele não vai me alcançar, ok? Então, bora lá, galera. Vamos tirar aquele lança-choque ali. E vamos ver se a minha energia vai dar, cara. Beleza. Tiramos ali o choque. Agora eu vou tirar... Vou tirar aqui... Essas... Essas armas aqui. Descanho aqui. Colocaram. Aí é sacanagem, galera. Eu joguei a bagaça errada ali. Porra, quantas vezes eu vou ter que disparar. E já vi ali, galera, que eu vou gastar muita energia. Então, eu vou colocar mais um pozinho aqui para a gente poder atacar, tá? Então, vamos lá. Começando tudo de novo. Vamos aqui. Uma... Duas... E aí, caramba. Beleza. Agora ali. Uma... Duas. Uma... Duas. E... Três. Tira tudo. Beleza. Fechado agora, galera. Vamos lá. Vamos proteger ele. Vamos subir a montanha sem fazer manha, ok? Beleza. Chegando lá em cima, galera, nós vamos mirar naquele canhão ali, mano. Olha lá, ó. Ô, meu pai, amor. E... Meu filho. Galera, eu estou utilizando bastante aqui. Ih, não tenho mais energia, galera. Eu não vou conseguir terminar a fase 7. Porque ficou duas metralhadoras, cara, disparando ali, ó. Aí ferrou. Bom, galera. Fase 7 eu não consegui. Eu teria que fazer mais limpas aqui. E, cara... Mas chegando até a fase 7 aqui, galera, já ficou legal. Tá ok? Então nós vamos fazer o jeito Alex agora, né? Vamos fazer o jeito Alex e terminar a fase 7 aí com chave de ouro pra vocês. Bora lá. Então nós vamos tirar aqui essas armas. Beleza? Tiramos. Olha só, galera. Uma... Tem que trocar o herói, cara. Se eu não trocar o herói, vai dar cagada. Bora lá. Tá, vamos lá. Opa! Beleza, galera. Tiramos ali. Agora vamos lá pra fumacita, né? Uma, duas. Freak e Zucas. Todos juntos juntos. Beleza? O choque não alcançou ali, galera, pra encher o saco. Porque quando o choque alcança, ele dispara. Olha lá, disparou. Só foi eu pra lá. Porque alguns... Saíram da linha. Olha lá, morreu. Não é que conseguiu escapar o filho da mãe? Não, não escapou, não. Olha lá, galera. Agora lá, puxa a tropa, joga pro QG e joga aqui um choquezinho aqui. E um choquezinho aqui. Olha aí. Pra vocês verem. Pra vocês verem. Duas, três. Finalizado aqui com chave de ouro. Quase certo do Dr. T. Perdi algumas zucas. Mas tá valendo, galera. Essa aqui é fácil? Não é fácil não, mano. Então, uma ilha bem... Com bastante aí, galera. Bastante energia. Aí é complicado. Condição e dano. Então é mais complicado se atacar com o Bullet Solo. Mas dá pra fazer muitos milagres, galera. Beleza? Então ficamos por aqui. Um abraço a todos. E... Um abraço, Steve. Um abraço a todos. Vamos lá. Queilabole. Olha lá. Um abraço a todos.